Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje eu vou fazer a segunda parte da minha trajetória, da minha análise, do meu passeio pela história da literatura brasileira, que começou lá atrás, quando eu falei da literatura quientista, da carta de Peruvaz de Caminha, da literatura do padre José de Anchieta e tudo mais. E hoje, nessa segunda parte, nós vamos falar da literatura que pega o século XVII inteiro, que é o período barroco da literatura brasileira. Então o período quientista pegou o século XVI e agora o período barroco vai pegar todo o século XVII. Então lembrando que o marco inicial, que é considerado o marco inicial da literatura barroca no Brasil, é a publicação do texto da obra Prosopopeia, do Bento Teixeira, que se deu em 1601. Então bem no começo do século XVII, vai pegar o século XVII inteirinho esse movimento. E o que é o período barroco? Bom, antes de falar da literatura barroca mesmo e das características da literatura barroca, a gente tem que entender um pouquinho como é que está a situação política do Brasil nesse período. A gente viu lá na literatura quientista que o objetivo da literatura era a catequização dos índios, enfim, a afirmação de uma cultura portuguesa aqui no Brasil. E no século XVII o que acontece é um reforço disso sobre duas formas. Uma é a continuação desse processo todo de catequização e de escravização. A gente não pode esquecer que o Brasil, uma das características da colonização brasileira, é que o Brasil era uma colônia de exploração. Então os portugueses vieram para cá para explorar essa terra do ponto de vista econômico, do ponto de vista, enfim, de todas as suas possibilidades econômicas. E aí veio o plantio da cana-de-açúcar, vem a extração de madeira, enfim, essas coisas. E para todas essas atividades, como eles não conseguiram ou era mais difícil de escravizar os índios, eles trouxeram os escravizados africanos para cá. Então é uma colônia que tinha na sua essência o processo de exploração, seja a exploração da terra, seja a exploração de outros povos indígenas e os africanos. E uma exploração opressora sem a menor empatia, sem a menor condescendência. E aí o que acontece? Só que o território brasileiro é muito grande e começa a haver invasões de outros povos europeus. Então os holandeses vêm para cá, os espanhóis, enfim, aquela coisa toda. E o século XVII marca uma tentativa de consolidação do poder da coroa portuguesa sobre a colônia. Então os holandeses são expulsos depois de um tempo. Isso tudo eu já estou falando no decorrer do século. Mas é só para a gente entender um pouco o fundo histórico, o quadro de fundo histórico sobre o qual vai se manifestar a literatura barroca no Brasil. Então é um fundo histórico, é um fundo político, onde há uma consolidação do poderio da coroa portuguesa na colônia. A gente até tem que parar para colocar um detalhe sobre a invasão holandesa e a expulsão dos holandeses, porque quando os holandeses vêm para cá, eles propõem um outro tipo de colonização diferente da dos portugueses. E isso é um dos principais motivos para a expulsão dos holandeses, porque, por exemplo, durante o período que os holandeses ficaram no território brasileiro, eles até receberam um certo apoio da população, porque eles propunham uma vida um pouco mais livre, um pouco mais liberal do que os portugueses. Mas não durou muito tempo, eles foram expulsos e o poder da coroa portuguesa se consolidou no Brasil. E aí, nesse quadro político, vai se manifestar a literatura barroca, que é uma literatura que lida com contrastes, que lida com opostos. Então toda a característica da literatura barroca é lidar com opostos. O clário e o escuro, e a arte barroca em geral, o clário e o escuro, a morte e a vida, no caso da literatura, a morte e a vida, o sagrado e o profano. Então você tem, por exemplo, aquele que é considerado o principal nome da literatura barroca brasileira, que é o Gregório de Matos. Você vai ver a poesia do Gregório de Matos, tem isso, né? Essa coisa de poesias altamente sagradas, religiosas, de cunho religioso, e poesias sensuais, poesias... E esse paradoxo, ou essa dicotomia, ou essa antítese entre sagrado e profano é uma marca muito importante da literatura brasileira, não só por conta do Gregório de Matos, mas a gente vai ver mais pra frente um pouco isso. O que acontece, e que a gente precisa analisar bem, é que esses opostos e toda essa coisa da vida e da morte, enfim, do sagrado e do profano, tudo isso, se dá no nível individual. E por que no nível individual? Porque como o poder político de Portugal já está consolidado, então o que acontece? Você começa a exaltar este indivíduo, a exaltar um indivíduo justamente pra impedir que a literatura possa ser um mecanismo de reflexão coletiva. Então você individualiza as questões, você individualiza as questões pertinentes à literatura, os sentimentos e tudo mais, pra que a literatura não possa ser utilizada como uma forma de comunhão entre as pessoas. Porque aí quando você lida com sentimentos individuais, é cada um com os seus sentimentos. Então vai se falar de amor, vai se falar de religiosidade, vai se falar de sexualidade, vai se falar de vida, vai se falar de morte, mas tudo muito dentro do nível da individualidade. E aí tem um outro autor também muito famoso do barroco, então quando a gente estuda literatura barroca, a gente estuda praticamente dois autores, que é o Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, ele é colocado na história como um padre que ajudou, enfim, mais um jesuíta que ajudou, que trouxe, que impediu a mortandade de indígenas, enfim, uma série de coisas, e que eu não estou negando nada disso. Porém, é muito peculiar a gente ver, por exemplo, alguns trechos dos sermões do padre Antônio Vieira, e não estou falando da obra dele como um todo, mas se a gente for analisar a obra dele, a gente consegue realmente pegar um pouco dessas características que eu vou falar agora. E aí num dos sermões do padre Antônio Vieira, ele vai dizer uma coisa que é muito peculiar, que ele vai falar, óbvio, não decorei, mas que ele vai falar da questão do espelho, da imagem, do aprendizado, enfim, como a gente consegue, através de um espelho, através de um, quase como de uma referência, o espelho no sentido de referência, a gente consegue melhorar enquanto pessoa, quando a gente olha para si, através desse espelho. E ele vai colocar uma coisa que, para mim, me parece muito significativa, que é, ele coloca o seguinte, o espelho seria a religião, seria Deus, seriam os dogmas religiosos. Ou seja, essa referência que vai nos dar o norte para melhorar enquanto pessoa, é a religião. Então, também, também, no barroco, há, com uma maior sofisticação, de uma maneira mais sutil, dentro dessa coisa da individualização, mas ainda há essa exaltação da religiosidade católica, ou da religião, e consequentemente da cultura, do colonizador, como algo a ser alcançado, por aqueles que, que são considerados menores. Então, a gente tem, justamente, por ter a consolidação do poder de Portugal, a gente vai ter aí uma consolidação, também, da literatura, através, e por que? Ah, e por que não continuou como na literatura quentista? Porque a gente tem que entender, que aqui na colônia, os movimentos vão acompanhar, meio que acompanhar um pouco, os movimentos artísticos da Europa, né? E a gente está falando aí de um período em que o barroco está se colocando também na Europa, enquanto movimento artístico, enquanto, e aí isso é trazido para cá, mais adaptado aos interesses do colonizador, que precisa se consolidar cada vez mais na colônia. Mas aí eu quero chamar a atenção para uma coisa que é pouco estudada na nossa literatura barroca. Na verdade, eu quero falar de uma obra e de uma autora que é pouco conhecida na literatura brasileira, que é a Soror Mariana Alcoforado, uma freira portuguesa que tem uma obra muito bonita, chamada Cartas Portuguesas, que é um conjunto de cartas que ela escreveu para um oficial francês por quem ela foi apaixonada. Então, veja, a Soror Mariana Alcoforado, ela foi aos 11 anos para um convento obrigada pelo pai, que queria protegê-la, enfim, mas ela foi para um convento e quando a França se alia a Portugal na guerra com a Espanha, enfim, aquela coisa toda, ela conhece esse oficial francês, se apaixona por ele, vive em uma relação de amor, e aí se torna um escândalo, ele é obrigado a voltar para a França, e aí ela vai escrevendo cartas para ele na esperança de que algum dia eles possam se reencontrar. E as cartas são muito bonitas, as cartas são muito bonitas. Há quem diga, enfim, as cartas, elas vão, numa ordem cronológica, elas vão começando com uma grande esperança do reencontro desse amor até a angústia por ver que cada vez mais a possibilidade desse reencontro está distante. E realmente eles não se reencontram de novo, ele desaparece, ninguém sabe o que aconteceu com ele, e ela acaba morrendo dentro do convento. E aí, vocês vão dizer, ah, mas você falou que ela é uma freira portuguesa, realmente, ela era uma freira portuguesa, então por que vai estudar a freira portuguesa na literatura brasileira? Ué, primeiro a gente está falando de um período em que o Brasil era a colônia de Portugal, e segundo, o padre Antônio Vieira também era português, e a gente estuda, uma das principais figuras do barroco brasileiro é o padre Antônio Vieira, que é um padre português. Ah, mas ele escreveu sermões aqui no Brasil. Tudo bem, ok? Ele veio para o Brasil, passou um período no Brasil, depois foi para Portugal, mas a gente está falando das mesmas características. E é importante, eu acho importante estudar, por exemplo, a literatura da, né, essa obra da Soror, Mariana Alconforado, primeiro por quê? Porque ela já prenuncia alguma coisa que vai acontecer depois, que é o romantismo. Então as características da obra dela já estão para além do barroco. Ela já vai ser prenunciar a literatura do romantismo que vem em seguida, não só no Brasil, como na Europa. Inclusive, por conta disso, tem gente que, né, a literatura dela, a obra dela ficou conhecida lá na Europa e foi apreciada por muitas pessoas. Escritores como Racine, por exemplo, adoravam, achavam a obra dela fantástica, só que muita gente dizia que não foi ela que escreveu. É mais uma vez a negação à literatura de uma mulher. Diziam que quem escreveu, na verdade, foi o cara que editou, porque ela foi editada, as cartas portuguesas foram editadas pela primeira vez por um editor francês. E dizem que foi porque elas eram escritas em francês, porque ela estava escrevendo para o amado dela, né? Então ela escreveu em francês. E diziam que quem escreveu, na verdade, foi esse editor e só colocou o nome dela. Quer dizer, chegaram a duvidar da autoria das cartas por conta, porque eles diziam que era uma qualidade enorme, uma qualidade literária enorme e se até hoje em dia a gente ainda fica com essa coisa de achar que mulher escreve menos ou mulher escreve pior, enfim, essas loucuras aí que a gente ainda tem de fazer essa diferenciação entre literatura feminina e a literatura masculina como se fosse a literatura, né? Então imagina naquela época, quer dizer, essa obra tão maravilhosa e tal, não poderia ter sido escrita por uma mulher? Era isso que eles queriam dizer? Então acho que vale a pena estudar a obra dela, até porque as cartas portuguesas foram adaptadas várias vezes, por exemplo, para teatro aqui no Brasil. Então, apesar de terem sido escritas por uma freira portuguesa, elas têm muita relação com o Brasil através de adaptações para teatro, para programas de televisão, séries, enfim, essas coisas. Então teve várias adaptações. Então vale muito a pena conhecer a obra da Soror Maria Nalcoforado, tá bom? Então é isso, o que eu queria dizer sobre o Barroco era mais ou menos isso, espero que vocês tenham gostado, mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem esse vídeo, comentarem, se inscreverem no canal, compartilharem os vídeos, convidarem as pessoas que vocês conhecem a se inscreverem no canal para ajudar a gente a ampliar o nosso público, visitar nosso blog, nossas redes sociais, seguirem a gente nas redes sociais, para a gente também ter seguidor nas redes sociais e fortalecer cada vez mais o nosso trabalho. Tá bom? Valeu, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.